Eu vou partir logo como Jesus, que deve ser lá da doutrina que temos pregada, irmão, da palavra, para a minha igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar convido, mas se um dia eu partir para o Senhor, e a nova diretoria que virão, as novas diretoria que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio, e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual as outras. Quem compreendeu, grite amém. Agora tem de políticos que vão nessas igrejas, está cheio de políticos lá no púlpito. Vê se aqui tem algum político. Eles nem vêm porque nós nem deixamos eles vir, porque falam, não tem apoio nenhum, não vão falar nada de política. Você tem que converter a Jesus. Tem que expulsar mesmo o demônio, esses pastores endemonhados, que apoiam a política, dentro da igreja de Deus, apoiam o divórcio, apoiam a televisão, segredo de Deus e amor, apoiam uma dessas três coisas um dia. Sabe que a derrota é total. Todos os lares que tem televisão, são lares derrotados. A família é uma briga, ninguém entende ninguém. É enfermidades incuráveis, problema insolubro. Faço uma pesquisa desde isto, irmãos e milhões de irmãos e ouvintes. Todo lar que tem uma televisão dentro da casa dele, é um lar derrotado. E o casal separado. É briga entre o casal e a família. Porque recolhe a televisão dentro de casa, está recolhendo a Satanás dentro da sua casa. Eu vou partir logo como Jesus, que deve ser lá da doutrina que temos pregada, da palavra, para a igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja, faz eu partir para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar, até eu estar com vida, mas se um dia eu partir para o Senhor, e a nova diretoria que virão, as novas diretoria que virão, não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio, e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada, igual as outras. Quem compreendeu, grite amém. E aí